Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Pai nosso, que estás. Cerca de 25 pessoas estiveram reunidas na tarde desta segunda-feira em frente ao Hospital Nossa Senhora das Dores, em Capinzal, para realizar uma corrente de oração em prol da equipe técnica, pacientes e, em especial, as pessoas que estão internadas, diagnosticadas com o vírus da Covid-19. No encontro, estiveram reunidos freios da Matriz São Paulo Apóstolo, irmãs da Congregação Servas de Maria Reparadoras, médicos, enfermeiros, funcionários em geral da instituição e pessoas da comunidade. De acordo com a idealizadora Odete Fabrin, a ideia surgiu após observar ações semelhantes que foram realizadas na região e de como essas atitudes impactaram de forma positiva, não apenas a equipe de profissionais que atua nesta área, aos pacientes e vítimas da doença, mas também a sociedade em seu todo. Eu tive essa iniciativa com minhas amigas e para nós fazer esse grupo de oração, para nós vir aqui no hospital, para aqueles da área de Covid para os profissionais da saúde, que eles não se sintam sozinhos ali dentro, que eles se sintam abraçados por todos nós nessa oração que nós fizemos aqui e que o Espírito Santo entre em cada aula, em cada quarto, em cada profissionais ali dentro. Para a diretora do hospital, a irmã Adelaide Frigo, ações como essas são de grande importância, pois mostram, tanto para a equipe da instituição quanto aos pacientes, que existem sim pessoas preocupadas e que pedem e rogam pela melhora de cada um deles. Creio que foi um gesto muito bonito essa iniciativa desse grupo e que a gente agradece, a gente viu assim que agregou várias pessoas, vários funcionários e que essa oração realmente venha para que seja força e coragem para todos os que trabalham aqui, mas de modo especial pelos 13 pacientes que estão internados hoje no nosso hospital. A gente sabe que os outros hospitais estão todos cheios, muitas pessoas esperando vaga na UTI, a gente pede a intercessão de Deus e de Nossa Senhora que interceda para que nenhum desses mais necessite ir para uma UTI e que todos tenham a graça de Deus em si e que possam melhorar. E a gente sabe assim que cada gesto concreto que se está fazendo agora é um gesto assim que agrega valores e incentiva, anima esses profissionais da saúde que já estão praticamente esgotados também. Mas a gente sempre encontra força para a gente continuar. Por quê? Porque a gente sabe que tem alguém rezando por nós, por trás do nosso trabalho. Para o RBV Notícias, repórter Diego Ricardo. Para o RBV Notícias, repórter Diego Ricardo.